Neymar e Bruna Marquezine compram casa nova juntos no Rio de Janeiro. O mundo ficou em choque com o suposto acontecimento que explodiu as redes sociais. Bruna Marquezine e Neymar estariam levantando novas suspeitas de uma volta. Isso porque foi supostamente vazado por uma imobiliária no Rio de Janeiro que os dois compraram uma casa no nome deles. E a volta dos dois está a um passo de ser anunciada. Se você quer entender todo esse babado, fica até o final, deixe seu like e me conta nos comentários que nota de 0 a 10 você dá para o casal Brumar. Gente, Bruna Biancardi, a Ferdi Neymar e mãe da pequena Mavi publicou nas suas redes sociais uma foto pra lá de divertida. O motivo? O aniversário de Carol Dantas, ex do jogador, com quem viveu um breve relacionamento e teve o Davi Luca. No texto, Bruna escreveu. Hoje é aniversário dessa menina, mulher doce, responsável, atenciosa, super mãe, amiga, esposa. Carol Dantas, que surpresa boa nossas vidas terem se cruzado. Você sabe tudo o que te desejo. Obrigada por ser desse jeitinho especial. Amo você. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Neymar e Bruna Marquezine compram casa nova juntos no Rio de Janeiro. O mundo não estava preparado para esse choque de emoções. O acontecimento que explodiu as redes sociais agora repercute nas publicações do mundo inteiro, Bruna Marquezine e Neymar estariam dando pistas de que reataram um romance após dar mais um grande passo juntos. Uma suposta imobiliária teria vazado assuntos confidenciais envolvendo a compra de um imóvel em nome do casal Brumar, localizado no Rio de Janeiro. Algumas fotos do suposto contrato rolaram nas redes sociais, e os fãs afirmaram que Neymar e Marquezine estão novamente em um relacionamento. Após o acontecimento surpresa, fãs e curiosos começaram a espalhar que a volta dos dois está a um passo de ser anunciada. Mas eu quero saber a sua opinião. Será que eles realmente compraram essa casa? Será que a imobiliária vazaria as informações? Me conta o que você acha aqui nos comentários. Vale lembrar que até o momento nenhum deles confirmou esses boatos divulgados pelos fãs nas redes sociais. Portanto, enquanto não tivermos a confirmação, vamos considerar essas informações como especulações.